Olá amigos bom dia hoje eu quero mostrar para vocês aí é uma praticamente uma coleção de orquídeas nem que eu ganhei do meu amigo que inscrito no canal curte nem são várias plantas e a gente tem uma orquídea baunilha aqui é um Dendobre anosmo né aqui uma abraçávula mais um Dendobre anosmo e aqui temos uma planta bem legal que até queria na coleção é uma uma lobata com color genicel que tem aqui né veio lá do colibri e olha só a quantidade de planta é mais um bobo filo é aqui a gente tem mais uma abraçávula tuberculata hoje dia não tá muito legal né galera como você pode ver aí no chão aí eu tô pingando uma chuvinha mas eu não pude deixar de gravar né aqui tem mais um Dendobre com lodgese e depois vou tá replantando ela e vou tá adaptando aqui no meu cultivo e não vou mais poder não vai dar tempo de gravar o vídeo né que é uma ludízia descolor é uma orquídea terrestre também gosto muito aí vem bastante catileia bastante planta aqui é uma catileia forbesse com catileia pedra da gávea o cruzamento né híbrido tá plantado aqui não brita acho que é uma cada uma tá vindo bem essa aqui não vou replantar vai ficar essa aqui é uma Guarati antes né também vou deixar né nesse cultivo aqui uma clande a perder uma chileiriana também vou deixar né porque tá no pouquinho nesse cultivo aqui eu gostei aqui 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 a gente tem uma forbesse e aqui vamos nossa planta aqui vamos dar uma olhada que a gente tem uma Isabela né Isabela se eu não tô enganado é intermédia com forbesse nem é um cruzamento primário que até tem na natureza também né como eu gosto muito dessas catileia e híbrido primário é uma planta eu gostei da coleção né a realidade todos eu gostei né pessoal quem é que não gosta de presente desse né umas 25 plantas aqui praticamente uma coleção né de orquídea inteira e aqui temos uma tropical pointer cheetah é um híbrido pequenininho pequenininho aqui uma braço catileia litoralis se eu não tô enganado abraçávula com tigrina esse cruzamento a gente tá depois aí para ver certinho né e aqui vamos para essa próxima planta aqui vamos ver aqui vamos ver catileia ametistogossa aqui esse aqui caiu rasinho aí com o vento é uma riconchilelia digibiana aqui é um macai luz né é um abraço catileia também e essa plantinha aqui é uma planta que eu tava bastante atrás nem vou torcer bastante para pegar aqui é esse catileia vulcano trick fireball essa planta é muito bonita galera muito bonito é um híbrido mas é uma cloração espetacular então é isso aí as plantas que eu tenho ganhado agradecer o meu amigo curte nenhuma aí que cedeu essas plantas de presente muito obrigado galera então amigos o vídeo de de hoje é isso nem é que agradecer o meu amigo aí escrito curte nenhuma que trouxe esse presente para mim também vai levar umas plantas de presente nem e você comenta aí se já ganhou alguma planta de presente qual planta você ganhou se você gostou não esquece de curtir comentar e compartilhar forte abraço a todos fiquem com deus até a próxima